Todo mundo só pensa em ganhar dinheiro no mercado, mas ninguém acerta 100% das vezes. É por isso que uma das frases mais famosas do mercado financeiro no Brasil é aquela frase que eu falei há muito tempo atrás. Você não tá aqui pra ser perfeito, você tá aqui pra ser lucrativo. Uma das perguntas que eu mais recebo no meu Instagram e até mesmo aqui no meu canal do YouTube é o que eu faço quando eu começo o dia perdendo? Ou talvez eu comecei no mercado há pouco tempo, o que eu faço pra sair dessa maré de loss, dessa onda de resultados ruins? Se parar pra pensar, tudo aquilo que realmente vale a pena, não só no mercado, mas na tua vida toda, sempre precisa ter algum sacrifício. E eu costumo ver a parte difícil do mercado financeiro, não apenas no day trade, mas de qualquer área que você queira fazer e ganhar dinheiro através do mercado, seja swing trade, seja buying hold, seja opções, seja criptomoedas, qualquer forma de ganhar dinheiro dentro do mercado, as pessoas sempre focam apenas nos ganhos. Mas, assim como você quando planta uma semente, não é da noite pro dia que você vai ter uma árvore ali, é importante que você tenha, tenha e entenda o tempo de maturação das coisas. Então, todo iniciante no mercado vai ter um momento onde ele vai começar perdendo e depois vai entender como que as coisas funcionam, como que o processo funciona, como que esse mecanismo funciona, pra só então começar a ter segurança na hora de operar. Mas se você parar pra pensar, a maioria das vezes, o que você já sabe hoje é o que provavelmente vai fazer você ganhar dinheiro. As técnicas que você já aprendeu, as estratégias que você já estudou, os sinais de entrada, os gatilhos de entrada que você já decorou, esses são os que realmente fazem você ganhar dinheiro. Porque o feijão com arroz é o que realmente dá resultado. Só que o que realmente complica na hora de você ter o resultado é justamente a tua ansiedade, a tua mentalidade, o teu medo de perder o dinheiro. Eu sou um cara que acredita muito em lei da atração. Eu sempre estudei muito sobre física quântica e essas coisas que dizem que tudo aquilo que você pensa é o que acaba se manifestando na sua vida também. Então, se você parar pra pensar, o que não sai da cabeça de uma pessoa que está começando do zero no mercado? Medo de perder dinheiro. Aquela ansiedade e tensão na hora de fazer os trades. É isso que não sai da cabeça de quem está começando do zero. E se você é uma pessoa que também acredita em lei da atração, em que aquilo que você pensa é o que se manifesta na tua vida, que aquilo que você coloca o teu foco é onde vai fluir a energia e é onde as coisas vão acontecer, por que você só pensa em perder dinheiro? Por que você só pensa em medo de dar errado? Por que você só pensa que você está num momento ruim e o que você tem que fazer pra sair dele? Esquece isso, faz parte do processo e a partir dessa evolução e dessa mudança de mentalidade que as coisas começam a virar pra você. Muitas pessoas me perguntam também, quando que foi a minha virada de chave? Foi exatamente quando eu comecei a fazer isso. Porque operar no mercado não é um bicho de sete cabeças. Afinal de contas, outra frase bastante famosa no mercado é, A coisa é a coisa. O que significa isso? O mercado financeiro não é nem difícil e nem fácil. O mercado financeiro é o mercado financeiro. Ganha dinheiro com ele quem entende como ele funciona. Se hoje no day trade, por exemplo, tiver uma pessoa que ganhou dinheiro e outras que não ganharam dinheiro, a pergunta é, o que esse cara fez diferente? Por que ele ganhou dinheiro? Então, não é uma questão de sorte e sim uma questão de você entender como que as coisas funcionam, assim como em qualquer área da tua vida. Então, o que fazer quando você começa perdendo? O que fazer quando você tá numa maré de resultados ruins? Entenda que isso faz parte do processo. E você só vai virar a chave quando você parar de pensar somente merda aí na tua cabeça. Então, esse é o momento onde as coisas vão começar a fluir pra você. Agora, é óbvio, não é só papo de coach. É lógico que você tem que ter muito conhecimento pra poder também virar essa chave. Não adianta ficar focando também só em gatilho de entrada, em sinalzinho de entrada, em método milagroso, porque isso não funciona. O que realmente funciona é um conhecimento completo de como que o mercado funciona. A partir daí, então, você vai começar a perceber coisas que talvez você não percebia antes. Coisas que talvez você antes deixava passar desapercebido, talvez coisas que antes você nem tinha noção e não tinha aquela perspectiva ainda. Então, não se preocupe se o teu começo não tá mil maravilhas. Afinal de contas, nenhum começo de nenhum trader de sucesso, de nenhum trader de elite, foi também mil maravilhas. A tua jornada do ponto A, de onde você tá hoje, pro ponto B, que é onde você quer chegar, não vai ser uma linha reta. Vai ter vários altos e baixos. Assim como o mercado financeiro tem movimentação de alta e movimentação de baixa. Assim como o teu coração, se você for ver o batimento, ele sobe e desce. Se ele fosse uma linha reta, você estaria morto. Então, entenda que altos e baixos haverão, mas vai da sua mentalidade e também do teu propósito, e da tua força de vontade, da tua resiliência de continuar nessa batalha. Porque se você continuar, você vai atravessar toda essa jornada e vai chegar lá aonde você quer chegar. Então, olha só, aqui ao lado vai aparecer outros dois vídeos complementares a esses que eu dei, que eu realizei agora aqui pra você, pra você poder continuar os teus estudos e aumentar aí a tua perspectiva e noção de como que o mercado realmente funciona. Vou deixar eles aqui ao lado. Basta você clicar pra poder assistir eles também. Eu espero que essa aula tenha te ajudado de alguma forma. Comenta aqui embaixo o que você achou. Dê seu joinha no vídeo, se inscreve no canal. Esse é o maior canal de day trade do mundo. E eu te vejo na próxima aula. Valeu! Tchau!